Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo que eu tô muito feliz em voltar a gravar que é um quadro antigo aqui do canal, que é o Acorda Garota Gente, eu tava com muita saudade de gravar Acorda Garota pra vocês Acorda Garota é vida! Mas por que eu parei de gravar Acorda Garota? Por quê? Gente, eu tava tendo ideias assim de vidas pro Acorda Garota então eu fui pesquisar muito profundamente pra saber o que gravar aqui pra vocês E vamos falar sobre fora Vou levar em fora, e aí o que é que eu faço? Eu sei que é um drama que muita gente, não só as garotas, os garotos passam por isso Paz-me! Eles também têm coração! Então os garotos também passam por isso, mas nós, mulheres, somos muito dramáticas, intensas e os foras e os amores não correspondidos ou... Enfim, tudo a gente transforma em uma tempestade em copo d'água Então eu vou agora fazer o manual como lidar com fora com o Celinho Acorda Garota de aprovação Então vamos lá! Lá, 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 lá Lá, lá Oh, oh, oh Lá, 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 lá Primeira coisa Se permita ficar triste Eu vejo muitas meninas, inclusive eu fui assim a adolescência toda que não se permitiam ficar triste Ah, ele me largou, agora eu vou curtir E pronto, ia pra balada e pegava todo mundo E no final do dia, a fossa bate Então aproveita aquele tempo de fossa, aproveita, curte a fossa, curte sentir dor Isso faz com que a gente se sinta viva e estimulada E é normal, a gente é humana Então quando você levar um fora Não acha que você tem que ser a super mulher E pronto, e não sentir dor e não vou chorar por ninguém Porque isso não é normal, o normal é sentir dor Isso prova que você está viva Pronto, passou a época da fossa Também, gente, pelo amor de Deus Não cava um buraco e se esconde, não Sofre um, dois dias Pronto, acabou Nada de criar amor contra o travesseiro Pelo amor de Deus Nada de ficar chorando muito tempo também, não Um, dois dias de fossa está ótimo Não, uma coisa pra você não fazer É não arranjar um outro crush Não tentar curar as dores de um amor com o outro Porque esse seu outro amor já vai começar tudo errado E uma hora ele vai perceber que ele só é um step Então, se você já tem interesse com outro gatinho Ou se você tem um outro crush, aí tudo bem Mas você arranjar crushes por aí Pera lá Outra coisa que você tem que fazer É valorizar mais suas amigas Dentro e fora do relacionamento Então, não é só porque você está namorando Que esquece a amiga e aí terminou Amiga, socorro Não Você tem que ter sempre o seu momento com suas amigas Porque quando o relacionamento terminar Porque, gente, relacionamentos terminam O mundo é assim E não, meu relacionamento não terminou Antes que vocês perguntem Estou com três alianças aqui no dedo Mas relacionamentos terminam Então, você tem que ter a sua parte A sua vida pessoal Separada da do seu noivo, marido, namorado, crush Porque quando ou se isso acabar Espero pensar em si, né Se acabar Você não vai ter um baque muito grande Você não vai ter que, tipo, correr atrás do prejuízo Fazer novas amizades Você já vai ter várias outras coisas que você faz Independente de fazer com ele ou não E você vai ter uma rotina normal Você não vai ter ele ao seu lado O problema não está em você Às vezes o problema está nele ou no relacionamento Mas nunca tente se culpar Porque o relacionamento acabou A culpa não é sua Você é linda, você é incrível, você é divertida Se você assiste minhas vidas Eu tenho certeza que você é tudo isso E se acabou é porque, gente A vida é feita de ciclos Às vezes as coisas terminam Tem um desenvolvimento e depois acabam Então, não ache que você é a culpada Às vezes a gente tem atitudes Que podem minar um relacionamento Mas isso são casos específicos No geral, os relacionamentos acabam por desgaste E por falta dos dois Porque nunca é culpa só da mulher Ou só do homem Ou uma negligência dos dois lados É até bom você analisar, tipo, o que foi que eu errei O que foi que nós erramos Porque aí você consegue melhorar nos próximos relacionamentos Mas nunca diga que a culpa é sua Porque você engordou Ou porque você estava muito focada no estudo Ou no trabalho Porque não A culpa não é sua Relacionamento é feito com dois pilares Não é com um só Outra coisa Se ame em primeiro, segundo e terceiro lugar Eu não suporto aquele tipo de mulher e garota Que terminei Ai, minha vida acabou Eu vou morrer Quando minhas amigas vêm com esse papo Eu já dou dois tapas na cara Acorda pra vida mulher Que você vai morrer por causa de macho Você sangra Cinco dias e não morre Não vai ser macho Que vai fazer você morrer Tem acesso Então Não ache que sua vida acabou Na verdade, todo fim É um novo começo Então você pode conhecer pessoas muito mais legais Não só como namorada Como amigos Ou até ter oportunidades incríveis Por exemplo Eu tenho uma amiga minha Que namorou por quase seis anos E terminaram E logo depois Ela foi fazer o intercâmbio Uma coisa que ela jamais faria Namorando Porque não ia largar o boy dela aqui Então sempre vem uma coisa positiva Ao longo dos relacionamentos E você não pode dizer que sua vida acabou por causa disso Porque, gente Você é forte Você aguentou tanta coisa Se você chegou a esse vídeo aqui Se você tá viva hoje É porque você aguentou Todos os piores momentos da sua vida Até o momento Então Não vai ser um fim de relacionamento Que vai acabar com sua vida Então Pera lá Dá uma segurada E nada de que isso vai acabar com sua vida não É só o começo E não importa quantos anos você tem Você que tá me assistindo Que se você tem 13 Se você tem 15 Se você tem 20 Se você tem 46 Você ainda é jovem E tem muita vida pela frente Tá bom? Outra coisa, gente Que eu ouço muito Minhas amigas falarem Ai, agora eu sou do mundo Eu vou pegar todo mundo Eu vou pegar geral Se você acha que a fossa vai acabar Porque você vai pegar todo mundo Vai pegar geral Eu acho que você tá enganada Equivocada Se você quer pegar todo mundo Quer pegar geral Tudo bem Mas se você quer usar isso Pra esconder o seu sentimento Não vai dar certo Nada de ficar alimentando o sofrimento Se tu tá sofrendo Você não tem motivo de ficar assistindo filmes como Agenda secreta do meu namorado Ou Titanic Ou coisas assim Se você tá sofrendo Você vai assistir coisas engraçadas Ou filme de matança Tu não vai assistir filme Pra alimentar a fossa não Então não alimenta a fossa E também foge daquelas amigas Que são Ai, ai, ai Com o namorado Pelo amor de Deus Porque isso só vai te fazer ficar pior Porque você tá sem crush Sem paquera Sem namorado Sem marido Porque ela vai ficar Ai, porque Porque esse tipo de mulher Não tem senso Não tem simacol Então ai É porque meu amor É maravilhoso E você lá na merda Porque terminou Então foge desse tipo de pessoa E é isso gente Eu só queria dizer Que vocês são fortes Nada de ficar se Achando que você vai morrer E querendo se matar Porque Terminou o relacionamento Porque as coisas Não funcionam assim Tá bom Então é isso minha galera Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o botão de joinha pra mim Se inscreve no canal Beijo E até os próximos vlogs Vídeos e tudo mais Ah, e dá a sugestão Dos próximos acordes das garotas Aqui nos comentários Tá bom Beijo Tchau